e até 7 mil em bônus e aquela ódio esgordona só aqui no aposta online aí depois você volta para o Grêmio Vasco comercial Fortaleza Botafogo cara a gente podia ficar aqui uma hora falando com vocês sobre tudo porque mantém muita história legal essa história do braço é sensacional cara sensacional negócio que a gente não vê por aí e aí a gente quer até que você falasse um pouco assim do mais para o final da sua carreira você foi voltou para o Botafogo e tal e como é que foi a tua parada e tal até comercial a cara assim a minha parada né é tentação um pouco rápido eu vou um dia para um treinamento né e dentro do treinamento do que tava acontecendo no treinamento é eu nunca eu sempre fui um cara que fui para o treinamento para dar o meu melhor né sempre o primeiro cara para chegar um dos últimos a sair né sempre treinei a mais sempre fiz algo a mais sabe porque quando você joga um time com muita qualidade você tem que ter algo a mais para sobre sair sobre esse cara eu sempre pensei assim esse era a tua característica de jogo e sempre e sempre no início da minha carreira né até o final eu levei uma coisa que eu aprendi uma vez na entrevista da Hortense né Hortense que jogou muito né carácter do basquete ela falava quando ela não estava bem ela corria mais ela tentava desarmar mais então eu levei isso comigo tá vou sempre tentar fazer mais correr macho dá mais né ajudar mais a marcação então eu sempre levei nos últimos treinos meu eu cheguei lá não tava mais com essa vontade sabe você começa a ouvir coisas que você não foi que você viu no futebol sabe o cara tá num clube né que para o cara tá bom o cara sem perspectiva tipo maior é tipo assim é acomodado chegava no vexado cara para você tava vexado do Real Madrid né achando que tá no pô e o cara tá num clube pequeno cara tem que ter ambição para ter que ter fome cara tem que treinar mais se você vai enfrentar grandes clubes você tem que você enfrentar grandes clubes você tem que tá sempre algo a mais trabalhar com os caras porque na qualidade os caras vão sobre isso aí eles estão no grande então você você viu que o cara tava ali tava satisfeito eu falei sabe de uma coisa eu um dia peguei e saí do do clube com com a roupa do clube com chuteira montei no meu carro fui embora eu não voltei nem para pegar as coisas voltei depois de um mês dois meses depois e peguei minhas coisas e resolvi parar o cara passou o tesão não é passeio aquele aí muita gente me ligava né fala aquela a gíria de futebol você daria para você roubar ainda é roubar que fala não era é é continuar jogar em outros times receber salário alto falei cara não é isso que eu quero acho que para mim tá bom graças a Deus não tive nenhuma lesão na carreira sem grave não teve uma cirurgia zero né e me cuidava né da minha parte física então eu acho que eu tinha condições de jogar mais três quatro anos mas não era isso que eu queria mais e resolvi parar e não me arrependo nem nem um pouquinho pô cara maravilhosa